E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Riva Slow HD, rapaziadinha. Então é o seguinte, bora lá reagir que eu já tô fazendo hora demais. Deixa eu só arrumar aqui o meu fone, tá certo? É isso, então bora lá reagir. Cara, não fala de passada, apenas trocação de rima. Para de balela, isso é a sorte. Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite. Então, melhor você não começar porque eu quero a glória. E se eu colei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória, porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória. Você vive só de falsa história, não entende por isso que você vai perder. Eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você. Presta atenção, que esse verso eu já pisco. Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha, eu mesmo conquisto. Você tá de brincadeira? Eu tô na minha. Me dá papo de MC, não de jurado. Sério, mano, sem ladainha. Mano, você não entende, por isso agora eu sou um návio sem cais. Eu não sou jurado, eu sou MC. Não movo minha mão, só minhas cordas vocais. Você vai ter que... Acabei com a sua sorte. Eu não sou jurado, você que contra mim tá jurado de morte. Não, você eu derro ela. Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas. Aê! Você sabe que eu vou avante. Acorda, guri, você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei. Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei. Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante. Só lápis e embraão morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante. Faço improvisação. O beat parou. Calma, o próximo é seu coração. Aê! Só que eu vou avante. Esquece o cardíaco. Hoje o ataque é do cante. O coração parou. Isso pode crer. Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater. Assim como esse beat. Você não entende? Por isso que vai cair. Não é que o beat parou. Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir. Aê! Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta. Aê! Tá ligado, meu mano? Eu vou avante. Agora ele parou também. A diferença é que o beat é fã do cante. Uuuuh! Uuuuh! Sabe por que você não conhece? Me apresenta. Meu nome é Levinsky. Eu olho para toda a plateia. Não é pra você, é pra todos os ouvintes. Então pra entender a diferença. Por isso que agora. Essa é a esperança. Eu não tenho ego. Na verdade eu tenho autoconfinança. Ego é o que eu posso ter. A diferença, mano, entre nós. É que eu bando as minhas caras. Sempre vou elevar minha voz. Esses caras sempre que me julgam. Tudo bem, mamãe, mamãe, fé. Apontar o dedo, eu sou a pulga. Vai parar embaixo do meu pé. Uuuuh! 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 Agora, hein? Vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora, bora. Guri vs Levinsky. Agora você é o seu antirreflexo, mano. Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico. Falo baixo, mas é com construção. O rei da construção também perde uma rima. Se não entender, é verdadeiro. Você é a rainha do tio Lali. Tomou 2x0 pra mim o ano inteiro. Então não fala. Uuuuh! 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 Eu queria o novo. Você quis o mesmo. Por isso que não arruma nada. Eu boto a plateia e grito pra você. Gostou da atenção, criancinha mimada? Uuuuh! 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 Engraçado que a banda dá humildade. Cê sabe que isso daí não é verdade. Quando MC se autocritica, ele começa a mudar de personalidade. Chama de rainha do tio Lala. Então agora passamos assim. Pode citar toda a minha história, porque o título é pouco para mim. Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha, aos poucos eles tão aí percebendo. Que você só grita, só grita. Se quis nada, cê arruma. Mil e uma personalidade. Se a conhecidência é que não ganha de nenhuma. Uuuuh! 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 Ganhou de campeão, mas tudo bem. Sabe que agora, mamã, não pode ter certeza de diferença de nível. Uuuuh! Você é inapalável, mas pode ter certeza bem invencível. A diferença entre nós é que a minha rima é louca. Eu grito o quanto eu quiser. Um homem que vai poder calar minha boca. Uuuuh! 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 Ó, de novo. Vou falar algo que ela também sempre faz. E eu te falo como é. Quando ela vê que tá perdendo, ela avança com o dedinho, acelera um pouco. Depois ela fala, eu sou mulher! Uuuuh! 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 Eu sei que você é mulher. E eu sei que eu acho isso incrível. Você gosta de acelerar pra eles, fazer assim com o dedinho? Então toma o meu dedinho e vê se você aumenta o nível. Uuuuh! 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 Vai perder pra mim no que é dentro do cabelozinho. Já avisei que eu sou sapatão, se mostrar o dedinho vai tomar no... A diferença entre nós é que nessa é o dom em trabalho. Realmente eu sou mulher, não sou mulher, mas sou poceca pra caralho! Uuuuh! 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 E é o Manila! O dedador que você tá ligado é o alcançado da cidade 200 mil seguidores do Instagram e no pregame de Deus Você quer frieza? Então eu vou demonstrar frieza Porque é no olhar que o predador imensa a presa Por isso eu tô olhando, sei que eu tô caminhando Sou prato principal, a entrada é sob mesa, tio De quem? Cê nem tá jantando Pega a visão, parceiro, que cê tá sendo é jantado Apanhando, tá sendo é fumado Eu não quero frieza, eu quero calor pra deixar geral queimado Então me queima, quero ver Você é bom, mas você não reina Por isso que você tá com medo Tô fazendo a comida, eu sou o rato que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro, cê vai ver que não tem desespero Aqui no Ratatouille E eu conheço o príncipe, eu sou gladiador Meu livro é esse, leio o índice Índice, leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe, tá me entendendo? Eu dou essa esperança Se é o crítico, minha comida desperta lembrança Eu não li o pequeno príncipe, isso faz o que? Mas eu vi o jovem príncipe crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou gladiador, como eu te disse nessa vida Só matei Você é gladiador, então você é o problema Se você é quem mata, então eu sou a própria arena Sabe por que que você é chato? Se eu sou arena e você é o assassino Presta dinheiro, seu assassinato É, preciso de você sim pra me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando adversário com uma rima Então, eu já resolvi esse problema Eu falei, eu sou gladiador, manda outro leão para arena Vai ver que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano, mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rio, eu garanto que eu tenho muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e não der ré E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro, acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha igual jovem 10, vou mudar minha vida Eu vou te crer meu mano, mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida, não igual jovem, igual eu mesmo Se você não compreendeu, por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus, tô criando rima Seis dias trampando, domingo só pra descansar E aí, eu não posso fazer mais nada Você é um deus, parceiro, eu sou um relis humano na minha caminhada E aí, o bagulho é louco quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando um mundo em seis dias Eu amasso com uma rima, eu sou crato É, então suba no Olimpo, pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado e achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio, por isso agora você resiste Então me chame de barba negra, morrendo em pé O Ompis existe O Ompis existe E meu parceiro, a história, mano, vai vencer bem triste Porque sua referência foi boa, mas minha rima que te espanca Quem morre de pé não é o barba negra, meu parceiro é o barba branca E mais em três, dois, um Eu sou um prodigio super nova, usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando pra cá, bem em lugares que eu não fui feito sem demônio E sem fruta, se você não entendeu, esse é meu jogo Pode ir, pai, eu não sei o que tá acontecendo na história Eu já tô morso, esse platéia pegando fogo Minha vida é um filme de animação como Cusco Eu sou uma lhama, mas não como no prato que cusco Ou ela é um filme de terror Vê a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A patea grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo, ter humildade é do berço que eu trago Isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no Canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombou a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo, ainda continua sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na maçuda eu assombro Por que a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo É, e que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Por que ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Por que eu sou o homem da queda Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou um estranho no ninho Mas eu vi um ninho Você que é do destranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no pente Essa porra é de perdas e ganhos É, perdas e ganhos Lucros e perdas, mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio, mano Aliás, o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso, mano, eu tô na treta Mano, eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano, eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mantidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar Todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Capito do ambiente Eu sou uma mariposa Davi te mudem Como se planta uma raposa Você é a raposa Desenvolou meu aliado Enfia com o picão Da para dentro do seu mapa Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o black E vou ter de um batismo Para o cara Oh, 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 oh Oh, oh, oh No prazer do cara Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você foi perdendo Foi um homem Foi um moleque Só que você não fez rap Não tá perante os pés Quem nasceu por o homem Vai nascer pra ser Moisés 3, 2, 1, viva! Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Você tem certeza, você tem certeza Você falou de caminho, mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou mais ex, eu trouxe o seu veredito Defante dessa boda é como praga do Egito É a praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repito a rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o mais ex, cê me entende, olha a obra Joguei o meu cajado e dá gritei, olha a cobra Na improvisação, igual na festa junina Pogueira de São João, porque eu tô botando fogo Olha a cobra sem caô, festa junina Olha o MC bom, que já passou Eu me adapto, tipo um Velociraptor na pista Agora meu mano, eu faço verso de corrente Fique sendo um rima, cê não pega a disciplina Outra bicha tá apanhando, não fez jorce, pede gente Cê é ful, bebeu, donas, bebeu Mato essa grima, sabe que cê vai apanhar Já que eu tô na pista, hoje a pista tá soldada Pitei no acelerador, tô pronto pra tudo, tá passado Então cê pega, cê não agrega Esse MC já vai perder pra sua subverba Mas eu não vou perder porque eu sou mais tristadeiro Eu perco o filho do pródigo, eu sou sangue do cordeiro É, sangue do cordeiro, mas eu minto Se é sangue do cordeiro, hoje eu te classifico Você é dinossauro, eu vou te falar Eu sou Indiana Jones, eu vim para de matar Cê entende? Tu corre, eu tô de boa pega E hoje eu te assalto com a casa da moeda Se você é dinossauro, faça improvisação Com meu flow de meteoro, eu me causo a sua extinção Eu não perco minha parada Cê tá ligado, mano? Agora é que fala nada Você é Velociraptor, sem informação Com alta velocidade, mas nenhuma direção É, realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho, eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho fazendo improvisação Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de emprestar e não faço a parada pronta Quer ter florimétrica, truta? Você não tem, então cê compra Porque por enquanto eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri, espero que esteja pronto pra mim te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu, eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações, mudando essas multidões Mudando que eu fosse cunhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo Aê! Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho Eu tô pronto crui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses caras Que não entendem que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Quer acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor, não vem com cor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador eu desperto criatividade Ele desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó, 5 horas o canto Nossa, tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta com o galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então sisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama A Diana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois cê descobriu E não viu que você morreu Nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu com a capa De invisibilidade O que outros chamavam de talento 3, 2, 2, 1 Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah, então O questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De rir? Não vou pensar no Kinga Vou te matar de rir Igual a bomba do Coringa Você não vai deixar de rir Cê vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3, 2, 3, 2, 1 Rima 3, 2, 1 Ela fala do Coringa E a rima não é vitrine Entendi Essa é a Maria que não vive Assiste filme E tem um abraço Eu mando a realidade Verso, converso Ataque, resposta De verdade Não, parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas a tua ação de mandarima Mal que se fudeu Cê não percebeu Já era, Cláudio Cê perdeu Achar que isso era boa Eu perdi muito meu tempo Na essência Eu perco meu tempo E você ganha experiência A minha vivência Não é por você Porque te olhar É falta de inteligência Mas você entendeu Realmente essa aposta Cê perdeu muito tempo Mandando essas imabosta Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu Não jogo pérola aos porcos A pessoa que rima Por isso mesmo Que eu venho aqui Faço chacina Só que, parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto Cê esqueceu Que quer ser um MC A noite, pai Satisfação de chambar E por isso Nesse momento, mano Infelizmente Vou ter que te matar Tá ligado, mano A sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tanta hora Por causa de mim Sem maldade, mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho, um magrão Cê tá ligado Que eu vou ter que te dizer Com satisfação Que sou um Má E cê é meu irmão Como Jesus Que é filho de Deus Te respeitaria Cumprir minha missão Então Eu demonstro o respeito Mesmo assim Vou te bater E de fato, meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A face da morte Tá na sua frente A face da morte Tá na sua frente E tu é o melhor parceiro Do seu esqueiro Cê vem com o sangue quente Boa noite, meu filho Eu tenho um bagulho Pra me falar pra você A minha missão é diferente Da sua Aqui eu vim pra matar Cê pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia Eu já tô ligado Mas mano Eu mato Fica com o sangue frio Cê tá ciente Que nós tá pela terceira Final seguida Aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta Com você Ele fica rimando Todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera Toda pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que cê ataca Mas pode vir Que eu não tô nem par Então rapazadinha Isso aqui foi mais um vídeo Aqui 23 minutos reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Tudo divertido de novo aqui Rapazadinha Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Tamo junto É nóis E meu solo HD aqui